Olá pessoal, sejam bem-vindos. Para quem ainda não sabe, estou produzindo pequenos vídeos sobre a vida e a obra de Charles Darwin, que estão sendo disponibilizados no canal do YouTube Darwinhando. Esse episódio é sobre a passagem de Darwin por Cambridge, para onde foi enviado pelo seu pai e esteve lá entre os anos de 1828 e 1831 com o objetivo de tornar-se clérigo, ou seja, um sacerdote ou um padre. Entretanto, a passagem de Darwin por Cambridge foi extremamente relevante para sua formação como naturalista, tanto como taxonomista como geólogo. Além disso, Darwin teve a influência de John Stevens Hanslow, que foi uma influência extremamente importante por quase toda a sua formação. Não foi à toa que Hanslow indicou Darwin para embarcar no Beagle como naturalista. Ao final de sua vida, Darwin lembrou de Cambridge como os anos mais felizes de sua vida. Então, vamos dar uma olhada nisso. Após desistir de cursar Medicina em Edimburgo e frustrar seu pai pela segunda vez, Robert decidiu que seria uma boa ideia enviar Darwin ao Christie's College, em Cambridge, onde esse poderia se tornar um clérigo. No entanto, antes desse curso, era necessário cursar o bacharelado em Artes como pré-requisito. E foi isso que Darwin fez. Darwin esteve em Cambridge entre 1828 e 1831. E, embora tenha sido aprovado em todos os exames, não se formou, pois não completou todos os créditos. Faltaram dois, de um total de dez. Durante o período em Cambridge, Darwin recebeu uma mesada de 300 libras por ano de seu pai e viviu uma vida sem agitações, imerso nos estudos e alheio ao que ocorria externamente. Entretanto, ao contrário de Edimburgo, Charles fez amigos, chegando a ter um círculo de 15 colegas e a ser íntimo de dois ou três. Um dos amigos de Darwin dos tempos de Cambridge o definiu como um ser da mais plácida, despretensiosa e amistosa natureza. Influenciado pelo amigo Charles Thomas Whitley, Darwin despertou o interesse por gravuras. Charles fazia visitas à galeria de artes Fitzwilliam Museum, onde comprou algumas obras. Era um admirador do italiano Raphael Morgan, do qual possui uma gravura do rosto de Leonardo da Vinci e que atualmente está na Down House, que foi restaurada e transformada em um museu. Em Cambridge, Darwin desenvolveu sua paixão pela caça. Seu pai lhe deu 20 libras para ajudar na compra de uma arma e Charles adquiriu um cão para também lhe ajudar, cujo nome era Dash. Algumas frases de Darwin que exemplificam seu fascínio por esse hobby são Não acredito que alguém pudesse ter mostrado mais fervor pela causa mais sagrada do que eu mostrei pela caça aos pássaros. Ou, como eu adorava atirar, ou ainda, todo verão e outono eram dedicados à caça aos pássaros. E para fechar, o meu entusiasmo era tanto que costumava colocar minhas botas abertas ao lado da cama, assim não perderia nem um minuto para calçá-las pela manhã. E como era típico de Darwin, todas as temporadas eram anotadas, contabilizadas e organizadas em um livro. Foi também em Cambridge que seu interesse pela história natural atingiu o ápice. Darwin leu a narrativa de Humboldt e se apaixonou definitivamente pelos trópicos. Ele chegou até a planejar uma viagem para Tenerife, nas Ilhas Canárias, que nunca foi realizada. Por esse motivo, Darwin ficou duplamente triste quando o Beagle contrariou todos os planos originais e não parou nas canárias, pois havia necessidade de uma quarentena, graças ao surto de cólera que ocorria na Europa na época. Uma característica peculiar de Darwin era o seu prazer em degustar carnes diferentes. E durante a viagem do Beagle, foram dezenas de episódios onde ele pôde desfrutar desse prazer. Esse hábito provavelmente teve início em Cambridge, onde ele formou com colegas um grupo chamado de Gluton Club, uma espécie de clube gourmet que se reunia semanalmente para apreciar carnes exóticas. O bacharelado em artes tinha duração de três anos e duas sessões de exames, que sempre deixavam Darwin extremamente preocupado. Resumidamente, no primeiro ano eram estudados os filósofos gregos, no segundo, o testamento grego e os atos dos apóstolos, e no terceiro ano era estudada, entre outros livros, a Ilíada de Homero. As atividades diárias no Christian College começavam às sete da manhã. Após as aulas, os alunos podiam caminhar ou visitar os colegas. À uma da tarde, ocorriam os encontros com os tutores, e às quatro era servido o jantar no hall. As contas de Darwin mostram que ele frequentemente pedia porções extras de vegetais no jantar, assim como demonstram que Charles foi o aluno que mais gastou dinheiro com barbeiro, entre os seus colegas. A biblioteca do Christian College continha aproximadamente 100 mil livros e 2 mil artigos na época, e foi o local onde Darwin estudou textos de Adam Smith e John Locke, por exemplo. O exame final de Darwin contia os seguintes assuntos Romero, Virgílio, Euclides, Aritmética e Álgebra, além de textos de William Palley e John Locke. A principal amizade de Darwin durante o período em Cambridge foi seu primo William Darwin Fox. Os dois tomavam café da manhã e passavam o dia inteiro juntos, momentos que Darwin lembrou com prazer ao longo de toda a sua vida. Foi Fox quem inspirou Darwin a colecionar besouros seriamente. Os dois primos eram ávidos coletores e identificadores das espécies, e chegaram a pagar um rapaz para coletar para eles em algumas ocasiões. Darwin mandou construir um gabinete de seis gavetas para acomodar suas coletas. Mais tarde, Darwin lembrou que nenhuma atividade em Cambridge foi realizada com tamanho entusiasmo nem me proporcionou tanto prazer quanto colecionar besouros. Foi em 1830 que Darwin teve seu nome publicado pela primeira vez graças a uma coleta em Cambridge. E essa foi a primeira palavra publicada por Darwin. Cambridge. A reação de Darwin foi a seguinte. Nenhum poeta sentiu tanto prazer ao ver seu primeiro poema publicado do que o senti ao ver em Illustrations of Breach Insects as palavras mágicas capturado por Charles Darwin. Charles era atento à literatura científica e tentava identificar os besouros a partir dos livros. Era um aficionado pelas espécies raras, sendo seu favorito a espécie Paganeus kruzmarhor, considerado um tesouro na época. Esse foi o terceiro besouro do clássico incidente em que Darwin colocou um besouro na boca e foi lembrado posteriormente da seguinte maneira. Um dia, ao arrancar a casca de uma árvore, vi dois besouros raros e peguei um em cada mão. Depois vi um terceiro, de uma espécie diferente, que não suportara perder. Então, joguei na boca que estava na minha mão direita. Mas, infelizmente, ele lançou um fluido muito ácido que queimou minha língua e fui forçado a cuspí-lo e o perdi, assim como o terceiro. Ao chegar em Cambridge, não haviam quartos disponíveis para Darwin no Christ's College. Por isso, ele se hospedou por um pequeno período na Sydney Street, até conseguir uma acomodação. Há rumores de que o quarto habitado por Charles Darwin foi o mesmo habitado outrora por William Palley. Dentre as atividades que Darwin realizava em seu quarto, podemos citar o estudo para os exames, a escrita de cartas, o estudo dos besouros capturados, a preparação e a montagem desses besouros em suas gavetas entomológicas, além de um espaço onde Darwin poderia tomar café ou mesmo jantar com os amigos. E por que não beber um bom vinho e jogar um jogo de cartas? Curiosamente, algumas vezes Darwin usou o quarto para treinar tiro, sendo que o alvo era a chama de uma vela acesa segurada por um de seus colegas. Esse hábito gerou comentários sobre os barulhos vindos do quarto de Darwin. Jonathan Cameron, amigo da época de Cambridge, lembrou. Em Cambridge, liamos Shakespeare em seu quarto e Darwin tinha grande prazer com isso. Além disso, muitas vezes comprei ingresso para irmos assistir aos concertos musicais no King's College Chapel, aos domingos. Em sua biografia, Darwin relembra esses dois prazeres, mas em relação a Shakespeare, lembrou de considerá-lo intolerável e nauseante. William Palley foi professor de Darwin em Cambridge e foi o principal representante de uma escola de pensamento chamada de teologia natural. A teologia natural pretende explicar a natureza a partir da divindade. Ou seja, esse pensamento justifica as adaptações moldadas pela seleção natural a partir da ideia de um idealizador, um projetor, no caso, Deus. Palley foi influente na formação de Darwin, que só foi refutá-lo internamente quase dez anos depois, após a viagem do Beagle. Charles Darwin se tornou discípulo e amigo de Henslow e, principalmente durante o ano de 31, estiveram muito próximos, incluindo jantares familiares. Foi nesse período que Darwin ficou conhecido em Cambridge como o homem que anda com Henslow. Henslow realizava encontros em sua casa sextas-feiras, para conversas sobre história natural, assim como faziam as sociedades de Londres. Ao frequentar esses encontros, John Hodwell ficou espantado com a capacidade de Darwin de levar as investigações tão a fundo. Os seguintes comentários de Darwin sobre Henslow demonstram a importância dessa relação para Charles. Ele é absolutamente o homem mais perfeito que já conhecia. Ou, ele nunca falou mal de ninguém, embora não seja cego aos defeitos dos outros. Ou mesmo, conhecer Henslow foi o fato que influenciou minha carreira mais do que qualquer outro. A convivência com Henslow certamente gerou impactos diretos na personalidade e no caráter científico de Darwin. Foi a pedido de Henslow que Adam Sedgwick, geólogo e na época presidente da Geological Society of London, levou Darwin a uma excursão ao país de Gales, onde ensinou a Darwin o suficiente de geologia para que ele realizasse os feitos extraordinários durante a viagem do Beagle. Esse pequeno estágio com Sedgwick foi fundamental para o início da formação de Darwin como geólogo. Além disso, ninguém menos que Henslow foi quem indicou o nome de Darwin para a posição de naturalista do Beagle. Mas isso já é assunto para a próxima temporada, que será exclusivamente sobre a viagem do Beagle. Então pessoal, esse episódio foi sobre a passagem de Charles Darwin por Cambridge, onde a gente pode tirar algumas informações importantes, como a paixão de Darwin pelos besouros, a formação de Darwin como geólogo, a relação extremamente importante de Darwin com Henslow, que culminou com o embarque de Darwin a bordo do Beagle. Bem, esse foi o último episódio da primeira temporada, que foi do nascimento ao Beagle, e agora esperemos a segunda temporada, que será exclusivamente sobre a viagem do Beagle. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto